Uma batida entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas. O acidente aconteceu neste domingo na MG 232, trecho da rodovia estadual em Santana do Paraíso, depois do trevo da chamada Serra da Viúva. A Gisele Ferreira está de volta com detalhes desse acidente aí, né Gisele? É com cinco feridos, né? Nico, e essa estrada, ela teve bastante movimentada neste fim de semana porque houve uma cavalgada em Santana do Paraíso que reuniu pessoas de diversas localidades aqui da região. Este acidente aconteceu no trevo da Serra da Viúva, a caminho de mesquita, ontem à noite, por volta de oito horas. Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para fazer o resgate, mas no local também estiveram equipes do SAMU e também uma ambulância do município de Santana do Paraíso. todas as vítimas foram encaminhadas para um hospital Márcio Cunha em estado estável, considerado estável. A situação deles, das vítimas levadas para o hospital, não foi informada. A dinâmica do acidente também será definida pela perícia da Polícia Civil. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele, pela informação aí na colisão frontal, isso é muito grave, né?